Então, olha só, o Oscar, né? É a maior premiação do cinema Hollywoodiano, mas a gente sabe que não é o medidor do que é um filme bom e do que é um filme ruim. Acontece direto a pessoa pegar o filme dos melhores, dos mais indicados, o melhor filme, né? E assistir e falar, nossa, é só isso? Então, assim, na verdade, é uma premiação mais ali pra aquela galera, é importante pra quem trabalha ali na indústria, sem dúvida nenhuma, mas, mais uma vez, ele não é o que... Existe até uma grande discussão sobre isso, né? Muitos filmes que têm a maior bilheteria não são indicados a melhor filme, né? Então, parece que a academia diz assim, ó, não, você tem que gostar disso aqui e não do que você tá pagando seu dinheiro pra ir no cinema. Então, tirando raras exceções como, sei lá, O Retorno do Rei ou O Titanic, que foram filmes que foram premiados e também foram sucesso de bilheteria. E o próprio La La Land agora, pra um filme musical, ele tá batendo recorde, cara, porque até o momento nenhum musical fez tanto dinheiro quanto La La Land, certo? E acaba que, então, sempre nessas listas tem um filme que você fala, não faz sentido não ter sido indicado, várias coisas que foram esnobadas. Então, mesmo na lista dos nove filmes que foram indicados a melhor filme, eu não entendo a esnobada pro Animais Noturnos, do Tom Ford. Eu achei o filme muito bacana, muito estiloso, muito elegante, boas interpretações, um roteiro interessante, completamente esnobado. Não indicaram a Amy Adams nem pela Chegada e nem pela Animais Noturnos, cara, pra melhor atriz. Eu acho, inclusive, que ela merecia até mais pelo Animais Noturnos do que a Chegada. Enfim, falando, então, das categorias principais, nove filmes, né, indicados, é que o Arrival, né, o A Chegada, o Denis Villeneuve. O Denis Villeneuve, você vê que ele é um cara que, além de ele saber fazer filme, ele é um cara que tem muito bom gosto. Então, ele é um cara que tem a mão dele, tem o estilo dele. Tem muito dessa estética dele, aquela cinematografia maravilhosa, tranquila, devagar, onde você não sabe quem são os aliens, o que esses aliens querem. E, aos poucos, você ir descobrindo todo o propósito deles aqui. Então, você tem, na parte de design de produção, dos sets mesmo, né, do local onde é que a nave principal tá pousada, os designs das naves, os designs dos aliens. A própria, aquele, o design da tipografia ali é muito, muito interessante. A trilha sonora que, como é que é o nome dele, gente? Então, Johan Johansson. A trilha dele é muito boa, ele, inclusive, vai fazer a trilha do Blade Runner novo, que também vai ser o Villeneuve que vai dirigir. Bom filme, bom filme, com uma mensagem muito poderosa. O terceiro ato dele, então, é de arrepiar, é muito emocionante. O Fences, né, o... Como é que eu não digo Fences em português? Ai, que saco. É um saco, porque eu só falo esses filmes, só leio esses filmes em inglês, e aí, eu venho fazer o vídeo e eu não sei o nome em português, e aí vocês reclamam nos comentários. Ai, meu Deus do céu, por que eu não falo em português? Eu não falo em português porque eu não sei o nome em português. Então, Um Limite Entre Nós, né, o Fences do Denzel Washington. Filme muito legal, que é baseado numa peça que o Denzel também já atuou na peça, e aí ele vê aqui na direção desse filme também, no papel principal. Um filme muito bacana e com várias camadas. Ele parece um filme muito simples, mas ele tem muitas camadas onde você fala muito a relação de pai e filho, a relação em família, a relação homem e mulher. Aquela coisa que muitas vezes a gente vai julgar o comportamento, às vezes, dos nossos pais com a gente. E, às vezes, vão ter atitudes com a gente que vão nos machucar e vão nos marcar, mas, ao mesmo tempo, nos vai ensinar e vai fazer a gente acrescer e vai formar o nosso caráter. Então, é um filme que você, às vezes, vai muito rápido para julgar certas atitudes de certos personagens, mas depois de um ponto você fala, não, peraí, mas eu entendo por que ele fez isso. Mas não foi legal, mas... Então, é interessante essa brincadeira do filme. E como ele é baseado numa peça de teatro, é legal como ele parece um teatro. Então, você tem várias cenas acontecendo no mesmo set, em sequência, né? Então, você está num local, acontece uma cena, entra outro personagem e vai para outra cena. Então, ele não tem tanta variedade de set e também essa brincadeira que lembra muito teatro. Para algumas pessoas, acho que pode até dar um... Ele parecer que o ritmo dele é lento, mas eu gostei. Ele pode ser um pouquinho mais curto, mas a interpretação do Denzel Washington e da Viola Davis estão arrebentando. Inclusive, eu acho que o Denzel deveria levar como melhor ator, porque ele está sensacional. Ele está carregando o filme. Ele é o que tem mais diálogo, ele não para de falar o filme inteiro. Muito elegante, muito bonito. A fotografia, cara, nossa. O filme parece um filme antigo. Rexall Reed, do Mel Gibson. Mel Gibson, de volta, mais uma vez indicado. Também coloquei na minha lista dos melhores de 2016. Eu, que não sou fã de filme de guerra, fiquei investido na história. Principalmente porque ele não é só um filme de guerra, né? Ele é um filme de guerra na segunda metade dele, mas a primeira ele é de personagem mesmo. De você entender esse cara e entender essa motivação dele. E eu mesmo que sou um cara que não sou religioso, eu sou bem alheio à religião, eu consegui me ver investido na história do personagem. E o próprio Andrew Garfield sendo aqui indicado por esse papel, eu achei sensacional. Ele também... Existia muito buzz dele ser indicado pelo Silêncio, o filme do Márcio Scorsese. Mas um filme que foi completamente ignorado. Ninguém falou desse filme, mas tem indicado só por cinematografia, se eu não tô enganado. E eu acho que até merecia levar, porque o filme é bem bonito. É engraçado, os dois personagens dele, tanto no Silêncio quanto no Rexall, tem um tema religioso em volta, né? Mas eu me vi mais investido no Até o Último Homem do que no Silêncio. O personagem dele no Silêncio, eu não... Eu entendi, mas faltou alguma coisa pra eu... Ok, cara, tô contigo até o final, entendeu? Então, primeiro aqui, o Hell or High Water. Como é que é o nome desse filme também? Ô, saco. A qualquer custo, pronto. Cacete. Um filme... É um filme de cowboy, né? Um filme de cowboy moderno, o Ben Foster e o Chris Pine aí, sendo caçados pelo Jeff Bridges. Sinceramente, cara, acho um filme bacana, mas nada... Nada demais, assim, sendo bem sincero, sabe? Filme legal, história interessante, bem filmada, tem umas cenas bacanas, uma ação legal, interpretações boas. Mas eu terminei o filme, mas eu falei assim... Ok, tá... Ok, sabe? Sabe como você fica meio vazio, essa sensação é uma bosta. Mas o Jeff Bridges foi indicado por esse filme e ele... Ele tá interpretando o Jeff Bridges, cara. A mesma coisa que ele fez lá no... Eu não consigo entender. Pior ainda, eu tive que ver o filme sem legenda. Eu aluguei no Google Play Store e não tinha legenda em inglês. Eu não... Eu tinha... Coisa que eu não entendia que ele tava falando, cara. Terrível. E aí, a gente vai pro Hidden Figures, Estrelas Além do Tempo. Eu achava que o Hell or High Water era a zebra dessa lista, mas não. Esse Estrelas Além do Tempo, olha só, gente. Sem brincadeira. A história é muito importante dessas, né? As três mulheres cientistas negras que, pô, conseguiram ganhar o seu espaço ali na NASA. E é uma história que ninguém sabia. Então imagina se é uma história desconhecida do povo americano pra gente do Brasil que não aprende essa história. A gente nunca ouviu falar. Então assim, a história é muito importante. Mas o filme é muito xoxo, sabe? É muito xoxo. O diretor do filme parece que ele aprendeu, ele saiu da escola de cinema e ele fez o filme Arroz com Feijão total, sabe? Tipo assim, da mesma... Ah, como é que eu vou filmar uma cena de comédia? Assim. Como é que eu vou filmar uma cena de drama ali crescendo? A emoção? Como é que é? Ok. Que tipo de música que eu coloco? Que tipo de edição que eu faço? Cara, o filme do trailer, ele já conseguia matar o que seria. Você vai pro filme e aí, sabe? É sem graça demais. Eu acho que se alguém desse essa história na mão de um diretor bom, ele podia pegar isso e botar... Ah! Botar mais uma injeção de entusiasmo, entendeu? Engraçado, eu tava ouvindo a trilha sonora que foi feita pelo Pharrell. E a trilha é muito boa. E aí, logo a primeira musiquinha do Running, eu ouvindo a trilha, eu falei, cara, essa cena aqui no filme vai ser uma cena de uma das personagens correndo, né? De salto, tic, tic, correndo assim, com um monte de material na mão, porque alguém deu um monte de trabalho pra ela e ela tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e cumprir um deadline. E não deu outra. O filme fez exatamente isso. Eu não sei se é porque... Eu tava vendo umas histórias de documentários sobre esse período dos Estados Unidos, né? O 13ª Emenda, que é um documentário que tá indicado como o melhor documentário da Netflix. Muito foda, vocês deveriam assistir, inclusive. Que documentário fantástico. O documentário mostra o quanto foi terrível esse período do fim da escravidão e dos negros ali sendo inseridos na sociedade como pessoas e não como, sei lá, né? Como servos e tudo mais. Embora a gente saiba que é um período triste, quando você vê as imagens e você vê situações, você fica... Cacete, cara! E o filme até tem umas ceninhas que ele mostra isso ali. Que a cor do banheiro, que a menina não pode usar o mesmo banheiro, não pode usar o mesmo café, não pode usar a mesma água. Mas ele tem duas coisas pra mim que ele se sabota. Um é colocar um homem branco solucionando o problema da mulher negra. Que, sei lá, eu não achei a mensagem bacana. E também de fazer comédia com o fato da menina ter que andar quase meia milha pra ir ter que fazer xixi, entendeu? Porque ela não pode ir no mesmo banheiro. Então, eu não acho que esse é um tema que é de comédia. Eu fico meio dividido. Eu entendo que a comédia é bom porque deixa dar uma leveza. Sei lá, vai ficar mais fácil de pegar a mensagem. Mas, por um outro lado, eu não... Mais uma vez, vendo o Hacking for American Dream e essa décima terceira emenda, são duas histórias que pegam, mostram o quão cruel foi esse período e ainda é. Então, eu fiquei meio assim. Mas, eu acho que a Tarajip Henson, cara, pegou a oportunidade e matou a pau. Ela mandou bem para cacete nesse papel. Seguindo, La La Land, meu favorito. Melhor filme de 2016. Achei fantástico. Demi Chazelle. Pô, depois do Whiplash. O cara... Que talento é esse menino. Menino, né? Porque ele é poucos anos mais velho que eu, cara. Eu fico imaginando. Eu vou fazer 30 esse ano. O cara tem que ir 32, 34, eu acho. Porra, imagina daqui a 4 anos, o cara tá fazendo o La La Land e fez o Whiplash, sabe? Dá um certo entusiasmo, por outro lado, eu falo, gente, são merda. Mas, virou uma moda agora de detratar o La La Land, né? De muita gente, ai, ai, é isso? Ai, isso é o La La Land que todo mundo fala? Não sei, as pessoas, não sei o que elas esperam do filme. Querem que, sei lá, tela do cinema de cambalhota, sala trema, sei lá, chuveouro. Da sala? Eu não sei o que é que espera, sabe? Filme, porra, bem feito pra cacete, bem atuado, músicas bacanas, história, porra, que engaja. E é um filme muito feliz, assim, sabe? De sair no cinema revigorado e otimista e leve. Então, eu acho que de todos ali, aqui da lista dos indicados, é o meu favorito, sem dúvida nenhuma. E o trabalho, acho que o Chazello deveria levar como diretor também. Porra, tem tanta ideia boa no filme. Claro que ele não tá sozinho, mas tem tanta ideia boa. Como eu falei agora do Estrelas Além do Tempo, tanta coisa que requer um esforço pra você fazer um filme diferente, sabe? Você vai fazer a cena deles procurando carro no estacionamento. E, pô, os caras tiveram dois dias e tinham, sei lá, 30 minutos, o período correto do sol, do pôr do sol perfeito ali que eles queriam. Então, tinha que ser ultra ensaiado pra fazer a cena. E fez duas vezes, aí ele... Eu vi até um podcast que ele tava falando. Vinha Emma Stone e o Ryan Gosling, eles dançavam e tal, não sei o que. Aí já tinha que se enxugar rapidinho. Corre, corre, vai, vai. Corre até o final de novo. Vamos fazer o take mais uma vez. A abertura do filme, maravilhosa, que eles fizeram três pedaços de dois minutos. Porra, você fazer um take de dois minutos com coreografia, com dança, câmera passeando. Meu irmão, não é mole, cara. Não é mole. Então, eu acho que todo esse esforço merece ser recompensado pelo filme e pela direção. Que negócio de musical, eu não sei o que foi fazer no cinema, né? Porra, fica em casa. Lá em uma jornada pra casa com o Dave Patel aqui, lá do Slumdog Millionaire, baseado numa história real de um menino que foi lá usar o Google Earth, através do Google Earth conseguiu encontrar a família dele. Eu não tava muito afim de ver pelo trailer, mas tinha esse buzz pela Nicole Kidman indicada, pelo Dave Patel indicado também. E bizarro, o Dave Patel indicado como ator coadjuvante, e não como ator principal, que vai no nosso sentido. O cara é o principal do filme, cara. Ele tem uma... Como é que eu vou falar sobre isso? É um filme curioso. Eu vejo muitos momentos que ele é muito intimista, calado, de você olhar e interpretar as cenas onde não tem muito diálogo, onde ele dá uns saltos temporais que não ficam muito claros, e não parece um filme muito... um filme mais indie, digamos assim, entendeu? E tem umas outras decisões que são muito hollywoodianas, sabe? Que é uma coisa muito tradicional de filme americano, e aí fica um pouco tanto desbalanceado. Eu gostei do filme, tá? Não me leve a mal, chorei vários momentos, eu consegui me relacionar comigo, de, porra, ver um cara, no caso, o menino que se perde da família. No caso, eu não me perdi, mas, tipo assim, de você estar longe da sua casa, e você encontra um novo lar, que é bacana e tudo mais, mas mesmo assim, você tem um conflito, um choque, assim, a cena que ele encontra, que ele é adotado pela família australiana, putz, veio direto, assim, comigo, que eu falei assim, caraca, sabe? Os caras eram super felizes, super bacanas, mas ao mesmo tempo... E ele vivia numa situação ruim, de um mega vilarejo da Índia. Só que você fala assim, pô, peraí, aquele é o meu lar, entendeu? Só que essa família é bacana, mas aquele era o meu lar. Então, muito legal, e acho que ele podia ter... O filme tinha uma oportunidade aí de ir mais a fundo nessa busca de identidade do personagem, entendeu? De ele se sentir, sabe, deslocado do seu ambiente, de não conseguir se encaixar, das pessoas acharem que ele é indiano, por conta da aparência dele, mas, tipo, porra, eu não sou indiano, eu parei, mas eu não sou de lá e tal. E, por outro lado, essas bobeiras, uma coisa também de menosprezar o público, sabe? Tem uma cena que ele quer remeter o começo do filme, só que, pô, tá óbvio ali, cara. Olha aqui, tá fazendo uma associação, um elemento ali, e aí... Não, ele tem que cortar a cena e repetir a cena do começo do filme. Então, eu não sei. Mas, de qualquer forma, um filme interessante, o Dave Paytel também tá bem pra caramba. Manchester, a Beira Mar, igual ao Hell or High Water, é o filme também que terminei de ver e falei, tá, o que esse filme acrescentou? O que informação que esse filme trouxe que eu não sabia antes? E eu saí zero, entendeu? O mesmo filme é legal, até a metade dele é boa, interessante, tava investido na história. Mas esse filme é... Ah... Ah, meu Deus. Ah, eu perdi a conta de quantas vezes eu fiquei olhando pro relógio, esperando terminar, e, sabe, longo, e não vai, e não tá... Eu entendo a proposta do filme de falar sobre depressão, sobre feridas que nunca se curam, que nunca vão se curar. O próprio Casey Affleck aqui, que tá muito bem, mas eu, sinceramente, eu já vi ele fazendo esse tipo de interpretação antes, sabe, de cara pra dentro, retraído, ele tem só um tom de emoção, ele tem uma cena com a Michelle Williams que ele não consegue nem olhar pra ela, ele... Ele parece que tá entrando dentro de um casulo e tal, é muito bom, cara. Pô, pelo amor de Deus, quem sou eu pra falar que não? Ele faz a dobradinha com o sobrinho dele, que tem mais... Ah, tá até indicado também o garoto, como é que é o nome dele? Lucas Hedges também, mas... Foi indicado, agora tem uma cena que ele não consegue nem chorar, sabe? Deveria estar super emocionado, não consegue nem chorar, então... Não sei, né? E é isso, eu acho que é um filme que não, sei lá, não acrescentou em nada, e eu só fiquei feliz quando a projeção terminou, eu falei, valeu, nossa, que saco. E pra finalizar, o Moonlight Sobre a Luz do Luar, incrível o filme, e é mais incrível ainda depois quando eu fui descobrir que a história é... Boa parte dela é baseada na história do Barry Jenkins, o diretor aqui. Então, a mãe do Sharon, tem tudo a ver com a história da mãe dele. Eu ouvindo ele comentando em entrevistas, em podcasts e tal, isso me deixou mais apegado ainda à história. E como é triste você ver a história do garoto tentando se descobrir, mas no momento o ambiente não permite isso a ele, e ele acaba se tornando, ele acaba tendo atitudes que ele reprime, entendeu? Então, é engraçado como o filme tem a cena do mar, que é muito bacana, que ele fala sobre a possibilidade, sobre quem você quer ser no mundo, o que você quer ser, e depois, no final do filme, ele tenta buscar, fazer uma associação com as imagens, fazer essa associação com a jornada do personagem. E é triste porque é da juventude perdida, entendeu? É o garoto que poderia ser tanta coisa, tinha a possibilidade de ser tão melhor, e por conta do seu meio ali, ele vai por um caminho que às vezes não é tão bom. E aí é engraçado porque, quando a gente pensa pra falar de crime, sei lá o que acontece à nossa volta, às vezes você fala, não, esse cara é um filho da puta, aí ó, bandidinho filha da puta, mas às vezes você não... É, sei lá, cara, sabe? Todos os caminhos apontaram ele pra isso, e se ele estivesse num outro ambiente, ele seria um cara incrível, entende? Então, é um filme muito interessante, com várias interpretações de vários níveis e tal, e muito sutil, sem ser óbvio no que ele tá querendo te dizer, e eu gostei demais de um live, foi um filme que terminou e eu, caramba, não tinha entendido, assim, exatamente o filme, fui pensando e a interpretação foi vindo comigo, né, depois de cinema, e eu acho essas experiências muito legais. Então, esses são dos nove indicados, como eu falei, o La La Land é o meu preferido, acho que o Animais Noturnos pro Dia também tá indicado aqui como o melhor filme, mesmo que não fosse ganhar, sabe, mas pelo menos indicado, que é um filme que tem muitas boas decisões, o melhor ator principal, né, o Ryan Gosling, primeiramente, eu tinha adorado a interpretação dele, ainda adoro, mas eu acho que fica pro Denzel, pelo Fences, que ele tá incrível, o Viggo Mortensen também, pelo Capitão Fantástico, sensacional, a melhor atriz, né, eu não vi todo mundo, eu não vi Meryl Streep, não vi Nathalie Post, mas eu não vi, a da unis que eu vi é que foi Emma Stone, eu acho que ela mandou muito bem também, a Isabelle Rupert aí, do Elle também, levou um monte de coisa, um monte de prêmio, então capaz de dar ela. Melhor ator com a Dilvante, quem seria? Michael Shannon, pelo Animais Noturnos, cara, tá demais nesse papel, demais, a melhor atriz com a Dilvante, deixa eu ver, quem levaria? Melhor atriz com a Dilvante, não, Naomi Harris, pelo Moonlight, cara, eu não reconheci que era Naomi Harris, eu fui depois, nos créditos, eu falei, cara, é ela, mina do James Bond, cara, sabe, irreconhecível, fantástico, é isso, esses são aí, meus palpites, não são meus palpites, são o que eu achei, entendeu, o que eu gostei do Oscar, não adianta fazer palpite, porque você tem que botar na tua cabeça, e nem sempre o melhor, entre muitas aspas, ganha, então, essa é a minha opinião de todos os filmes, que é a primeira vez que eu consigo ver todos os filmes indicados, e foi legal a experiência, certo? A dica, entra aí no Twitter agora, e já dá, follow no meu perfil, porque, sempre comento tudo por lá, quem sabe pode rolar uma live também no Facebook, não prometo, mas o Twitter é o lugar para eventos, então, arroba Ricardo Rente, só adicionar, e a gente se fala.